E a primeira-dama Michele Bolsonaro também esteve em Foz do Iguaçu e cumpriu a agenda com a primeira-dama do Paraguai. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e a primeira-dama do Paraguai, Silvana Abdo, visitaram nesta terça-feira a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu, no Paraná. A associação trabalha com as comunidades surdas brasileira e paraguaia que vivem na região de fronteira. Depois, elas participaram de uma apresentação da equipe de Itaipu Binacional sobre o programa Guarani Sustentável, de melhoria das condições de vida das comunidades indígenas assentadas na área da usina.